Todo dia de Sônia Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga, um mora aqui, um outro ali No vai e vem dos seus quadrinhos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Eu fiz pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu fiz Essa é a vida que eu quis Procurando vaga, um mora aqui, um outro ali No vai e vem dos seus quadrinhos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo mundo inteiro acordar e tudo em nome do amor Todo músculo que sente Me dê de presente Eu fiz pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh